O corpo foi encontrado nesta residência que fica no parque universitário. A suspeita é que a mulher tenha sido morta na noite de sexta-feira. Na manhã desta segunda, moradores sentiram um cheiro forte e através desta escada foi possível verificar o corpo caído no banheiro. Muito sangue. Diante dos fatos, nós acabamos arrombando o portão da frente da residência e ao realizarmos a incursão no interior da residência, localizamos no banheiro uma pessoa do sexo feminino caída ao chão com perfurações a princípio aí na barriga de arma branca. Valdelice Rodrigues de Almeida, de 48 anos, foi morta a facadas. Ela era auxiliar de enfermagem. Dentro da casa, muito sangue espalhado no banheiro e na cozinha. As luzes estavam acesas e algumas garrafas de cerveja vazias em cima da mesa. O morador desta casa era namorado da vítima. Ela teria vindo até o local na noite de sexta-feira. E de acordo com informações de uma vizinha que não quis gravar entrevista, os dois teriam discutido e depois não foram mais vistos. Ele é o principal suspeito do crime. Esse morador já não foi visto mais no local. Esse morador já foi identificado. Possivelmente, tudo indica que seja o autor desse homicídio, que veio no caso a um crime passional, vindo através por causa dos ciúmes, que a moça foi cobrar dele ligações no celular de outra mulher. E esse indivíduo, segundo informações, já deixou o estado de São Paulo com destino a outro estado aqui do país. Pudemos observar na DIG que esse indivíduo já tem um mandado de prisão em aberto pelo estado de Alagoas, também por homicídio. Agora, a Delegacia de Investigações Gerais já prossegue nas investigações na tentativa de localizar esse indivíduo o mais rápido possível.